Kadochi, tudo bom? Tudo certo! Me conta desse espaço aqui, cara, que eu achei incrível esse espaço. Você tem um lugar ali que tem o teu setup de DJ, você tem a parte de produção. Como é que foi encontrar esse lugar aqui? Como que você achou esse lugar? Cara, eu tava em uma casa aqui perto, aqui da Tema, né? E a minha irmã acabou fazendo negócio com o meu cunhado aí numa casa e falaram, ó, vai ter um pedaço pra tirar, montar o estúdio. Mas eu pensei que era uma coisinha menorzinha, quando eu olhei isso aqui... É porque ele é todo de madeira, né? Todo de madeira, né? E se eu não me engano, era um estúdio de pilates ou de ioga, alguma coisa assim que a pessoa tinha aqui. Então já tem um clima legal pra produzir. Já foi feito pra mim já, né? Bom, a gente sabe como produtor que madeira, ela acaba sendo sempre melhor pro áudio, né? É, verdade. Eu tinha um estúdio antes que eu tinha, eu trabalhava com espuma, que são as espumas que tem aí no canto aí. Mas a espuma realmente não chega nem perto, a madeira absorve bem mais o som. Absorve mais, né? É. Também tem a questão da acústica. Eu vi que ele é, vamos dizer, ele tem a parte já em 45 graus, um pouquinho mais, né? Isso acaba ajudando também, né? Ajuda, é. Com certeza você não começou assim já, né? Você teve essa parte manutila? Não, teve uma escrivaninha normal de escritório, daí as caixas na frente. E era já monitores de áudio que você conseguiu ou foi montando as coxas? Tava com o som da minha avó. Quando eu conversei com um 3 em 1, né, que eles falam, né? Que é o Aiva. O Aiva, de Fires. Os caras falam isso aí, né? Que o ruim é bom porque... Exatamente, porque daí você acaba acostumando, tipo... Ele funcionando numa caixa, entre aspas, ruim... Sim. Sempre vai funcionar em qualquer um. É, isso aí, porque tá bom, né? Se tá batendo bem numa caixa ruim, porque o som realmente tá bom, né? Exatamente. É verdade, sim. Você tem hoje as VXT, que são da KRK, que já é uma linha mais profissional dela. Eu já tenho um tempinho essas caixas aí, acabou aparecendo pra mim. E ela agora, pra esse espaço, ficou bom, porque antes eu tava numa sala de material, ela é muito forte, tem muito grave. Ela tem oito, são oito polegadas, né? Mas ela é muito, mesmo com o som baixo, o grave dessas caixas, todo mundo fala, né? E realmente, ele era... Na sala menor... Passado o som, e agora com madeira ele ficou mais certinho pra mim pra trabalhar. Tanto é que eu usava as Yamaha, eu nem tava usando mais delas, porque as Yamaha, elas são mais fétil o som, né? Mais no meio. É, e eu vi que teu setup aqui, ele é bem chuto, né? É... Digamos, você tem a base no computador, eu vi que você tem um mic knob ali, que é justamente já ter essa referência, pra você, se você quiser ligar mais o monitor, isso também dá, né? É, eu comprei porque daí eu peguei a Yamaha e daí eu não conseguia, né, trabalhar com as duas, porque minha placa, minha placa só tem duas saídas, né? Uhum. Daí, já me ajudou, eu consigo ligar até... 3 minutos. É, essa Pugia é a Duet, né? É a Duet, é. Eu tenho também, eu acho muito boa essa placa. E aí você usa o controlador? É, o controlador BID, eu não gosto, é, assim, eu, dependendo da produção, assim, que já tô com alguma ideia, eu não uso muito, eu uso as notas no teclado mesmo, porque, pra vir pegar nota, descobrir, é... É que tem muita gente que usa, né? Principalmente o Ableton, ele se integra muito com o computador, sabe? Uhum. Você não precisa de tantas ferramentas fora, né? Pra, pra poder produzir. O sistema da Apple é muito bom, é muito estável pra produção musical. Isso. Você não precisa ficar formatando, enfim. Isso, e acontecia bastante isso aí, tá um projeto, daqui a pouco dava um bug no Windows lá, tinha que formatar o livro, perdia os meus projetos tudo. É, então, fora que você perde até o workflow, né? Você tá empolgado, às vezes, pra produzir, daí tem que resolver esse problema. Então, já iniciou no Ableton Live. Eu trabalhava antes com gravação de hip hop, pop, eu trabalhava com produtos antigamente, já, mas os dez anos que eu mexo com música, eletrônico, faz seis anos. Daí eu já tinha um pouquinho de noção, já de mixagem, materialização, porque eu trabalhava com hip hop, pagode, reggaeton, gravava de tudo. Ah, então você começou produzindo outros artistas? Isso. E já no Ableton você tinha outro programa? No Pro Tools aí. Ah, sempre no Pro Tools aí, nessa época. O Pro Tools, até ano passado, eu tava com ele aqui, mas ele é bem complicado pra eletrônico, assim, eu acho que o... É, ele é mais pra gravação de áudio, banda, tratar áudio, essas coisas, né? É. E depois você acabou migrando pro Ableton pra produzir suas próprias músicas. E já não saí mais, né? E tem quanto tempo, assim, que você tá produzindo música própria? É... Eletrônico faz... DJ, eu tô uns seis anos, o eletrônico faz uns quatro anos, mais ou menos. Tá produzindo? É, mas dois anos pra cá que eu peguei firme mesmo, porque... Antes o cara montava o negócio, mostrava pros amigos, mas tava uma p****, né? Não é, não, 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 não. Aí, não, 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 não... Aí, não, 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 não. Aí, dos dois anos pra cá, é que eu comecei a... A ouvir outros sons e ver que... Como é que tinha que fazer, né, realmente. Mas você já começou produzindo um estilo específico, ou você foi experimentando outras coisas? Quando eu comecei a tocar, é... Eu tocava já a Tech House, porque o Tech House, uns 5 anos atrás, acho que ele tava em alta. O Tech House meio gringo mesmo. Aí, eu comecei com esse som. Mas aí o som deu uma mudada brusca aí com a galera E eu acabei indo pro som da modinha que falam, né? Agora eu tô voltando novo pro Tech House Que é um som que eu sempre gostei Só que todo mundo sabe que o mercado do Tech House mesmo O som gringo tinha dado uma caída, né? Aqui na nossa região, pelo menos E agora eu tô voltando pro Tech House E é um som que eu gosto E é um som que tá em alta de volta, né? Porque você tem que pensar, às vezes, no mercado Então você tem que desviar um pouco daquilo que você gosta de produzir É isso aí mesmo Mas eu acho que também tem As pessoas tem que começar a riscar um pouco mais, né? Talvez sair um pouquinho daquela parte óbvia Que a gente tem aí Teve onda do Brasil na base Que ainda tem, né? Vamos dizer, não é verdade? Tem, né? Tem bastante gente produzindo Mas eu acho que dá pra inovar dentro disso E mostrar outras coisas novas também Hoje o pessoal tá mais aceitando mais até outros quilos Porque um tempo atrás também era aquele estilo E se não fosse aqui lá eles viravam as costas e saíram da pista até O pessoal tá misturando bastante já até Brazilian Base com Tech House Com House, com House, com Deep House E até Progerson tocando Eu não gosto muito, mas tem o pessoal fazendo E tem público que gosta também A gente gosta também E como é que é essa parte de migrar assim? Não é muito fácil Você acaba acostumando com o estilo de vocal O estilo de sample E depois você tem que migrar pra outras coisas, né? Tipo, não é fácil, né? Você já falou uma semana sem dormir Pensando, e agora? O que eu faço? Mas depois tu vai rapidinho, já vai mudando Vai entendendo como é que funciona E as coisas vão andando também Quando eu posso, assim De vez em quando eu tenho alguns alunos Que eu também dou umas aulas aí Mas quando eu posso, eu fico em média 10 horas Ficando uma música por dia 10, 12 horas Eu gosto de fazer minha música Eu não sei Eu conheço alguns produtores Eu gosto de começar a música e terminar Eu fico em cima dela De dois, três dias Mas eu vou terminar e vou tocar de noite Pra saber se a música tá boa Tá tudo muito rápido, né? Hoje em dia a música não dura mais tanto Quanto antigamente Então eu acho que é legal mesmo Você pegar o projeto, começar e já terminar Pra fazer os testes Enfim, fazer collab Fazer... Até um som meu que o Wony tocou Eu fiz ele e já salvei E já mandei pra gravadora Uma coisa que é difícil de fazer Mas eu falei Esse som tá bom E já mandei Já aprovou numa gravadora que eu mandei O Wony deu suporte Então, também deu o estilo certo, né? Então eu já posso terminar E de vez em quando até Se eu receber ou não É até bom Porque daí eu trabalho mais na música Até... Até ela dar uma melhorada Até eu não mando mais pra mesma gravadora Mas eu já sei que Preciso melhorar alguma coisa Entendeu? E na parte técnica Falando do Ableton Live E os... Enfim, os plugins Tem alguma coisa que você acha Que eu sempre gosto de usar Eu sempre gosto de fazer dessa maneira Eu comecei a usar bastante o site Mas eu comecei a usar o Massive Eu fiz uma pastinha ali Com os baixos que eu tô usando mais Os nítios, o pédio E o som tá ficando... Eu tô gostando bastante do resultado Então, eu tô misturando bastante coisa De bedstep De tech house De jeep Eu não vou muito no gênero Ah, tô produzindo um jeep mínimo agora, por exemplo Eu gosto de pegar umas coisas de outros estilos E botar porque senão vai ficar... Eu tenho que fazer algo muito diferente, entendeu? Sim Não fazer o que todo mundo faz E hoje a gente tem esse mercado de samples, né? Uhum É... Você cheira a usar alguma plataforma Pra ter esse material também? É... Eu usava bastante o... Eu tinha os samples aqui Que eu às vezes comprava no Loopmaster Se eu não me engano Uhum Né? Mas hoje eu daí descobri Faz um pouquinho de tempo o Splice Tem tudo ali Então o Splice é a plataforma que mais tô usando no momento Pede tudo certinho Já o cara tem um kit no tom Já tá ali o kit no tom É... Hoje a gente tem essa praticidade, vamos dizer assim É... É... Splice eu acho que ajuda bastante produtores, né? Uhum Apesar de que na questão vocal Eu acho que ainda é um pouco complicado Porque às vezes você quer alguma coisa mais... É... Digamos assim, exclusiva Uhum Você acaba que todo mundo vai ter aquele vocal, né? Todo mundo vai ter aquele sample ali pra utilizar nas mostras É, eu tinha outro site O Som Deus, se eu não me engano Que eu pego bastante também É... Eu, na verdade, já várias vezes já gravei também Vocal É... Com colegas meus que canto bem A semana que vem eu tenho uma gravação com vocal É verdade Só que ainda não... Porque nem o hip hop Não consegui acertar nada que ficasse legal ainda pra eu lançar Na verdade a pessoa hoje Tem que saber cantar mesmo, né? Porque... O hip hop é também mais falado, né? E o eletrônico ali é mais cantado Certinho, tudo no tom Então... Uhum Vai ter que ser uma pessoa que já entenda também Alguma coisa Não só que tenha, às vezes, talento Às vezes desafino demais E de referência, assim Vamos esquecer um pouco o eletrônico Referência, assim, que você ouve De outros estilos E acaba... Coisa que você gosta de ouvir Que acaba influenciando no eletrônico Tem alguma coisa, assim, que você... Cara, eu... Pra ser sincero, assim, eu até evito ouvir Como eu fico bastante tempo no estúdio Se tu for andar comigo no carro Tu vai ouvir qualquer... tudo Menos eletrônico Eu não... assim, não... Eu saio bem longe do gênero até porque... Quando eu tô no estúdio... Pra não se aturar também Com só o que que é a caixa ali E um vocal E o que que eu faço O que eu faço O que eu faço Mas daqui a pouco vem uma ideia Eu acho um time legal E vai indo A parte produtor A parte discotecável Uhum Como que você lida com isso? Você sempre gosta de tocar as tuas músicas Ou você gosta de variar Com coisas diferentes no teu set? É... Depende da festa Já cheguei em festa Essa festa eu vou tocar 100% autoral E... E algumas festas Já cheguei a tocar Às vezes Numa música Duas músicas minhas só E... O negócio é eu Deixar o público Ver a... Como é que tá o público O que eles estão querendo Porque às vezes o estilo nosso de som Sai um pouquinho do que... Do que aquele público Quer, entendeu? Uhum Então... Eu sempre levo três passas de som Pra tocar Eu tenho música nos três estilos É... Tech House E... Um best house ali E agora minhas produções novas Que é um deep meme E a gente tá vivendo um momento bom Vamos dizer assim A gente tem músicas de brasileiros Tocando no Brasil Isso é muito bom Uhum Mas por outro lado Como você falou Tem as modinhas Tem tudo isso Uhum Você acha que falta um pouco De querer educar o público Ou o público mesmo Pesquisar por conta? Os brasileiros dominaram A cena, né? Do eletrônico Então... O gringo talvez tenha ficado Às vezes muito caro O brasileiro Um preço menor Trazia até mais público Com uma casa de show Acho que foi, né? Tirando um pouquinho Dos gringos aqui Da cena Daí o pessoal parou de ouvir Ficou Por ali Por ali Por ali Por ali E foi deixando um pouquinho de lado Então eu queria agradecer Que era o papo Muito obrigado aqui Por nos receber aqui no estúdio Vamos fazer um Um festa Eu acho que agradeço Com o Zika aí É... A Tony Zika aí Que tá... Esses materiais pop na internet Tava vendo o material de vocês ali Piazada Parabenizar o trabalho de vocês Obrigado E a gente tá aí Vamos à próxima Bora Piazada 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 É... Rio Grande do Sul, pô Piazada Hamburguer, velho Hamburguer Ninguém começou Eu vou com fome Sério, mas te marcaram mesmo, cara Não sou eu, cara Ele tá ficando Cara, depois eu vou achar Depois eu vou achar O hamburguer ele comeu tudo Não tem mais hamburguer Olha o tamanho da barriga que tal Valeu É, tá bom Pergunta pro manager Lá se ele é pro O que eu chego? Mais ou menos? Vamo do novo, que é mais zero aí Ô, bicho aí, tem gente pra caramba, bicho Vamo, deixa eu entrevistar ele, vai Tchau, tchau, tchau